O vírus de imunodeficiência humana, HIV, ataca o sistema imunológico e enfraquece as defesas do organismo contra infecções e certos tipos de cancro. O estado mais avançado da infecção pelo HIV é a síndrome de imunodeficiência adquirida, a SIDA, que pode manifestar-se de 2 a 15 anos depois. O HIV é transmitido pelo contacto com fluidos corporais como sangue, leite materno, esperma e secreções vaginais. Não é transmitido por beijo, abraço, aperto de mão ou pela partilha de objetos pessoais, pela ingestão de água ou alimentos. O vírus pode ser inibido com terapia antirretroviral, uma associação de 3 medicamentos ou mais. Não é a cura, mas diminui a reprodução viral e permite ao sistema imunológico fortalecer-se e combater as infecções. É importante seguir o tratamento à risca, já que o vírus permanece em reservatórios e pode reaparecer se ele for interrompido. As pesquisas sobre estes reservatórios podem ser a resposta para entender como o vírus se regenera e desenvolve. O HIV atinge cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. 30 anos depois da identificação do vírus, os investigadores trabalham para desenvolver a cura e uma vacina contra a infecção. 30 anos depois do vírus, os investigadores trabalham para desenvolver a cura e uma vacina contra o vírus permanece em todo 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 o vírus permanece A CIDADE NO BRASIL